Eu recebi uma pergunta de uma seguidora no meu Instagram. Eu tinha aberto uma caixinha pro Maquia e Fofoca. E eu achei muito interessante porque tem a ver com maternidade e maquiagem. Então vamos lá. Aproveitando o gancho da sua resposta sobre os estilos e técnicas de make que ensina. Você percebe ter mudado depois que se tornou mãe? Eu não tenho nem o mesmo tempo e nem a mesma paciência pras makes que eu fazia antigamente. E aí eu falei, gente, muita coisa mudou. Depois que eu virei mãe, não sei quem vocês aí, pra quem se maquiava e tal, não sei o que. Pra mim mudou bastante. Principalmente, eu digo, dos dois últimos anos pra cá. Eu entrei num mood de praticidade, de buscar produtos multifuncionais. De, sabe, não ter mais tanta paciência mesmo pra ficar ali fazendo um olho cheio de coisa. Não tenho mais, gente. Não tenho mais. Realmente, na minha automaquiagem, é porque eu sou maquiadora. Então muda, tá? É diferente quando eu vou maquiar uma pessoa, uma noiva, uma pessoa pra uma festa. Principalmente diferente. Mas pensando em mim, linda, quando eu vou fazer minha automaquiagem hoje. O que eu mais procuro, o que eu mais busco é rapidez. Encurtar o caminho. Encurtar o caminho. Anotei algumas coisas aqui. Vou falando e vou fazendo com vocês. Mas, antes de tudo, se inscrevam aqui no canal. Parem um minutinho. Já se inscreve. Deixa o seu like pro YouTube mandar o vídeo mais. Gente, assim que eu voltei, o YouTube tava indo com a minha cara de novo. Tava mandando os vídeos. Mas agora já parou. Fiquei esquecida de novo. Então preciso dessa ajuda de vocês. Tá bom? Compartilha com alguém. Manda pra alguém. Mesmo que você saiba que a pessoa não vai assistir naquela hora. Manda pra pessoa conhecer. Manda um vídeo legal aqui do canal. Manda o meu Instagram também. É isso. Conto com essa ajuda, tá bom? Primeira coisa é que eu realmente fiquei muito mais fissurada no skincare. Nessas coisas. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre o meu skincare atual. Não são coisas assim, mirabolantes. Mas pra mim, se tornou uma rotina assim, que eu não abro mão. Porque faz muito a diferença na textura da minha pele. Nesses cuidados, principalmente agora, né? Eu tô com 34 anos. Então daqui pra frente, a pele ela vai mudando mesmo. A gente vai perdendo elasticidade, colágeno, essas coisas todas. Então, skincare é uma coisa que eu fiquei mais ligada. Depois que eu virei mãe, assim. Outra coisa é... Antes eu realmente... Eu gosto ainda bastante de bases. Mas antes eu não dava tanta atenção pra corretivos. E o corretivo, pra mim, ele foi crescendo, né? Então, principalmente nas maquiagens mais rapidinhas. Então eu indico pra vocês, mamães que estão com pouco tempo. Você só quer dar uma corrigidazinha? E, tipo assim, nas olheiras principalmente, né? Assim, né? Que eu comecei a ficar com mais olheira também, né? Porque a gente dorme menos. Até a criança começar a dormir só, né? Assim, e não ficar acordando 30 vezes no meio da madrugada. Demora um pouco, né? É um momento bem complicado. Bem delicado na vida das mães. Mas, eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Aplico no alto e tal. E venho. Até porque quando o corretivo já tem isso aqui, ó. Esse aplicador. Hoje em dia, gente, acho que eu não tenho nenhum corretivo que não é dessa forma aqui. Tá? Já com o aplicador. Porque facilita a aplicação, né? Por exemplo, os produtos em stick também, eu fiquei fissurada. Eu tô vendo que é um movimento agora de produto em stick, produto em stick. Mas, pra mim, isso aí já tá um tempo. Eu comecei a gostar mais do produto em stick por conta da praticidade também. Então, você já tá com um contorno ali. Eu vou usar hoje no vídeo também pra vocês verem. É blush em stick. A minha make completa também, eu reduzi bastante o tempo. Antes, eu lembro que eu levava uns 40 minutos me maquiando. Hoje, gente, 10 minutos eu me maquio. Maquio tudo. Faço a maquiagem completa. Pra gente sair, pra ir pra uma festa, pra ir pra um show. E aí, o que que eu faço também, né? Eu faço olhos mais simples, assim. Eu fui reduzindo muito. Sabe aquela coisa com... Côncavo, não sei quantos marrons. Cantinho aqui. Espuma embaixo. Eu fui eliminando. E isso me trouxe até um equilíbrio melhor, assim, sabe? Da forma como eu vejo a minha maquiagem e gosto mais. É uma maquiagem mais clean mesmo, assim. Eu não acho que você, como mãe, é obrigada a se maquiar. Esse vídeo é bem, assim... Pra quem curte, pra quem quer. Mas eu sei que tem dias que você não quer fazer é nada mesmo, assim. Você não tem tempo pra fazer nada. E o tempinho ali que você tem livre, você não quer parar pra se maquiar. Eu esqueci de falar uma coisa que eu não usava tanto, mas hoje eu tô usando muito. É corretivo salmão nas minhas olheiras, tá? Dependendo da sua olheira, você vai precisar de um corretivo vermelho ou um laranja mais pigmentado. Mas pra mim, o salmão é o que funciona. Esse da Visela, eu adoro. Já indiquei em outros vídeos. Mas é por conta das olheiras mesmo, gente. Que eu fui... Antes eu não tinha. Hoje eu já tenho. E esse da Visela é maravilhoso. E ele neutraliza muito bem. Era pra eu ter aplicado antes. Não apliquei. Mas fica aí, caso você seja uma pessoa que se incomoda com as suas olheiras. Antes você não ligava pra corretivos, assim, salmão e tal. Eu acho que é um item que vai ser legal você ter na sua necessaire. Pra quando você quiser essa cobertura um pouco melhor. Principalmente nas manchinhas e olheiras. Outro fator que mudou na minha maquiagem é o uso de pincéis mesmo. Principalmente pra pele. E eu fui ficando sem tempo pra lavar esponjas. E a esponja... Eu não consigo utilizar a esponja de novo. Depois que eu usei já uma vez. Ela fica dura. Ela fica horrível. Não dá pra usar, gente. E aí eu fui deixando as esponjas paradas. Até aplicando um pouquinho mais de corretivo aqui. Porque eu não fiz a correção com o corretivo salmão. A toalhinha demaquilante aqui. Eu só chego assim, ó. Na correria do dia a dia. Eu dou uma limpada. Eu já consigo utilizar de novo o pincel. Eu não preciso já parar pra lavar. Você tá ali com a criança. Você tem que fazer a comida. Você tem que ver o dever de casa. Você tem que arrumar pra ir pra escola. Você tem que lavar roupa. Lavar louça. É muita coisa. Sem tempo pra lavar esponja. Então fui tá pegando mesmo. Foi daí que veio também a minha técnica de usar as esponjas secas. Porque eu parei de usar úmida. E eu gostei mais dela seca. Do que dela úmida. Pra mim é muito melhor. Eu me apeguei muito a esses pincéis de olhos enormes. Porque com um só pincel eu consigo já, ó, tacar sombra na pálpebra inteira. Por exemplo, com esse pincel aqui, ó, eu já venho... Ele já pega praticamente a pálpebra toda, gente. Então isso aqui economiza tempo. Ajuda na praticidade. E eu adoro esse olho, assim, com uma sombra só. Uma coisa também que hoje eu uso demais, demais. Eu parei de usar delineador em gel. Porque você tem que pegar um outro pincel pra pegar o negócio. Pra, sabe? Assim, então... Lápis. Lápis, lapiseiras. Delineadores em caneta. Eu adoro. Eu tenho vários. Eu uso... Gente, é um tipo de produto pra olhos pra mim que acaba o tempo todo. Porque eu realmente uso demais. É muito prático. Pra fazer delineado preto, eu uso muito essa lapiseira da Avon. Vocês já têm visto aqui. Os lápis da... As lapiseiras da Visela são incríveis. Avon. A quem diz Berenice tem lápis maravilhosos. E é um produto extremamente prático pra você fazer ali seu delineado rapidinho. Você não precisa ser mestre na técnica. Você consegue fazer uma coisa fácil, assim, sabe? Vou usar essa lapiseira azul da Visela. Eu tenho usado bastante ela, assim, nos dias que eu quero sair do delineado preto, basiquinho ou marrom. E eu adoro um roxo ou azul, assim. São os que eu mais gosto. Verde também, eu gosto bastante. Berinjela, eu gosto bastante. Máscara de cílios, sempre resistente, assim. Alguma que seja a prova da água. Resistente à água, pra você não se borrar toda. E às vezes você nem quer fazer nada no olho. Já aconteceu comigo. Eu nem... Nada, nada, nada. Eu só apliquei pó aqui pra não ficar tão oleosa. E muita máscara de cílios. Porque já dá um negócio, assim, sabe? No olhar. Já dá uma levantada, dá uma acordada, assim. Deixa o meu olhar mais expressivo. E eu gosto bastante disso. Essa daqui, Explosion Effect, tem sido muito boa. Ela é resistente à água e ela sai em gominhos dentro do banho. Então facilita. Porque eu não tenho que ficar lá com o Cleansing Oil. Porque, gente, tem dia que eu até com preguiça de usar Cleansing Oil demaquilante. Eu entendo. Já tiveram dias antes. Isso não acontecia na minha vida, antes da vida de mãe. Eu não dormia de maquiagem. Na vida pós-mãe, né? Tudo muda. Então já dormi de maquiagem algumas vezes, sim. É o seguinte. Eu acordo com peso na consciência, assim. Mas acontece, né? Então, essas máscaras, assim, que saem. A Maybelline tem. Hoje, várias marcas tem. A Vizella tem. Essa aqui do Boticário é assim. A da Drid também é assim. Que é muito boa e muito resistente também. Eu não consigo parar mais pra ficar corrigindo maquiagem. Entendeu? Então, abro um parênteses aqui. Porque eu virei a melhor amiga da blindagem. Tenho usado muito a da Vizella. E tem sido a minha favorita. Mas antes eu já usei várias outras, né? Já foram muito favoritas. Mas a da Vizella eu sempre uso. Tenho usado antes, né? Confira um vídeo recente que eu postei. Mostrando todas as formas que eu uso esse produto aqui. Porque ele gruda a maquiagem no rosto. E aí depende se você gosta disso ou não. Pra mim, é uma segurança. Porque eu também... Gente, sempre as minhas amigas, todo mundo fala. O que você faz na sua pele pra sua maquiagem durar tanto? O que você faz? Porque dá pra ver que a sua maquiagem é natural. E ela sempre tá aí. Não borra, não acontece nada. E assim, pra mim, as blindagens, assim... Me ajudaram muito nisso. Antes eu não fazia em todas as minhas maquiagens. Mas hoje em dia, realmente, assim. Se eu sei, principalmente se eu sei que eu vou me maquiar. Sair com a criança, essas coisas. Eu quero ter essa segurança a mais. Pro rosto, como eu falei pra vocês. Eu gosto muito, principalmente, principalmente de blushes em stick. Eu tô gostando muito de um blush da Drid. Que é... Eu gosto do 2 e do 3. Eu tô usando até mais o 3 do que o 2. Eu pego isso daqui, ó. Isso aqui você pode até usar um batom também, né? Porque já dá uma... Uma alegrada. Com o dedinho mesmo, ó. Eu venho com batidinhas e consigo isso daqui, ó. Gente, em um minuto você faz isso daqui. Às vezes até dentro do carro. Eu virei a melhor amiga de blush em stick. Ou cremosinho, sabe? Assim... E às vezes vai o batom mesmo. Outra coisa na maquiagem que eu gosto muito são essas paletas que já vêm... Três coisas. Quatro coisas. Como essa da Drid. Que eu adoro. Porque eu gosto das três coisas que vêm nela. Eu gosto do contorno em pó. Eu gosto desse blush. Eu gosto do iluminador. Então às vezes eu também só coloco ela ali. Só pego ela e uso já aqui. As três coisas. Eu tenho que ficar procurando mais produtos. Outra atual. Que foi do último vídeo que eu fiz. Confiram esse vídeo. Que é a da Balne. Eu tô encantada com essa paleta. Dá pra usar no rosto. Nos olhos. Como sombra. Eu usei toda essa paleta. Tem a parte de cremosa também. Que dá pra usar também como blush. Como na boca também. Assim como um batonzinho. Um balbe. Dependendo da correria do dia. E da minha falta de paciência. Eu fico só no contorno. Aí não vai o blush. Às vezes bem só o blush. Não vem o contorno. Acontece. O que acontece? Eu tenho aqueles meus batons seguros. Que são muito favoritos. Quando eu me apego num batom. Gente. É difícil eu tirar. Ele vive na minha bolsa. Ele vive aqui em cima. Porque é o que eu sempre uso. Meu subtom de pele. Também por ser um pouco mais neutro. Tem muitos batons. Que eu acho belíssimos. Nas pessoas. Quando eu vou usar. Eu não gosto. Então eu acabo sempre. Ficando viciada naquelas mesmas cores. Até que acaba. Aí eu acho um novo. Ou eu compro de novo. Esse que acabou. Tem um que eu tô amando. Que ele foi perfeito. Porque ele hidrata. Ele dá uma cor. Ele não sai da boca. Pera aí que eu vou mostrar. Gloss Tint da Drid na cor 6. Eu uso muito pra... No dia a dia eu tenho usado muito. Porque ele... Ele é esse gloss assim. Hidrata muito os lábios. Dá essa corzinha linda. E não sai. A tonalidade não sai. Como ele é um tint. Ele gruda mesmo. É um produto que me agradou muito. Quero saber de vocês. O que que mudou assim. Na sua maquiagem. No seu estilo. Depois que você virou mãe. Dicas. Passem dicas aí. Pra gente trocar nos comentários. É sempre legal. Eu sempre... Gente. Eu sempre pego dicas com vocês. Eu acho que vocês acham que não. Assim. Sei lá. Ela vai ler meu comentário. Será que ela vai levar em consideração? Eu leio. E tem coisas muito legais. Que vocês trocam. Aqui no YouTube. Eu percebo essa troca. Ainda mais genuína. Sabe? Do que no Instagram. Engraçado isso, né? Porque o Instagram. Pra mim. Ele parece uma coisa. Que você tá um pouco mais próximo da pessoa. Mas. No meu Instagram. Eu não tenho esse tipo de relação. Como eu tô percebendo. Que eu tenho. E já tinha aqui no YouTube. O próximo vídeo. Vai ser falando mais. Fofocando mesmo. Tá bom? Respondendo as perguntas. Bafônicas de vocês. Beijos. E até a próxima. Tchau.